Boa tarde pessoal, ó, ó, tô por aqui, molhei já tudo, tá tudo molhadinho, olha aí gente, as pessoas às vezes, por que que acontece isso com minhas rosas do deserto, né gente? Simplesmente a tal daquela praga da mosca branca, ó, tá aqui ó, muitos botões, ó, todos danificados, ó, esse aqui, quer ver? Tá aqui dentro, deixa eu mostrar pra vocês, olha isso aqui, ó, tá vendo? Ó, se você colocar dentro de um potinho e deixar lá, gente do céu, vai encher de larva, olha isso, né? É uma judiação, por que que é uma judiação, gente? Olha isso, ó, tá aqui a flor coisa mais linda, era pra tá todo cheio de flores, mas aí a gente é obrigado a tirar, olha aqui ó, ai, eu sou apaixonada em fazer isso com as flores, algumas pessoas, vai lá nos comentários, por que fazer isso com as bichinhas? Mas é tão lindo a flor, na hora que ela abre, olha gente, olha que cor, às vezes, quando vocês veem aquelas fotos perfeitas de cor, né, escura, principalmente as negras, algumas pessoas dão aquela ajuda, aquela ajudazinha, sabe? Pra abrir bem escura, olha, olha isso, gente, olha, e dessa vez ela saiu, foi tripla, ó, ó, o pessoal já falou o ID dela, e eu sempre esqueço de colocar, gente, ó, dessa vez ela saiu tripla, vocês estão vendo? Pensa num amarelo lindo aqui dentro? Aqui, ó, ela saiu dobrada, mas a gente vê o miolinho aqui, vocês estão vendo? Outro, ó, aqui, olha que cor linda, né, quase verde, ó, vocês estão vendo? É uma cor quase verde, aí tá aqui separadinho, tenho que jogar fora, gente, por que que acontece isso? É igual eu falei, ó, por que que tá acontecendo isso com minhas flores, né, aí, ó, tá vendo? Por quê? É o Josh, ou desculpa a palavra, é isso, gente, é aquela, aquela praga abençoada da, da, da bosca branca, que vai deixando aí, coloca os ovinhos, sei lá como que é, e a podrecia estraga as nossas flores, é desse jeito, gente, eu sou assim mesmo, pronto, falei, aí, ó, coisa mais linda, né, a cor, vocês viram? Bora aqui, ó, dá uma voltinha, aqui, ó, ó, como que tá essa dourada, né? Ai, adoro, ai, não aguento, isso é uma tentação, olha isso, gente, ó, tá lá, toda presinha, vocês estão vendo, ó, já tá até queimando, porque a pétala, às vezes é até bom, a gente dá uma ajudinha, a pétala tá aqui presa, ó, quer ver? Ó, vai folgando com carinho, olha isso, ó, dá pra ver que a pétala tava presa, ó, chega, tá até queimadinho, dá pra ver aqui, ó, ó, não ia abrir, aí eu peguei, deu uma machucadinha, pronto, aí, ó, aquela folgadinha, ó, olha aí, gente, tava presa, deu uma cortadinha ali, ó, tava, era presa, amanhã ela vai tá abertinha, toda bonitinha, essa mudinha da dourada aqui, eu nem sabia que era dourada, gente, é, daqui é enxerto, ó, que deu probleminha, que geralmente eu tô ficando com essas que dão probleminha, e tava sem plaquinha, né, não dava pra saber, é uma dourada, aqui tem outras, gente, ó, essa daqui também, não, não sabia qual era o ID, é a King of King, tá aqui, ó, se você olhar, ó, tá preso, ontem eu forcei pra abrir, ó, o botão tá preso, ó, a pontinha tá queimada, ó, ai, que linda, que flor perfeita, eu tenho ela disponível no catálogo, viu, gente, a King of King, ela é uma flor enorme, ó, aqui é uma das plantas, ó, é isso que eu tô, eu tô ficando com essas plantas, gente, eu não posso, não aguento, eu fico, né, aí eu vou plantando no vasinho, as pessoas vão acabar com essas plantas, acaba não, gente, rosa do deserto é infinito, é infinito, porque é uma, a gente vem de uma, vem outra e vai indo, e aí a gente fica com dozinha quando vê planta, daqui um dia uma escultura, daqui um dia a pessoa já quer comprar essa escultura da gente, olha que cor maravilhosa, ó, coisa mais linda, que flor maravilhosa, ó, tá por aqui, é ali essas beiradinhas, por aqui, ó, já, florzinha já caiu, olha como que tá bonitinha a M9 dobrada, aí o povo, ai, você vendeu sua M9 dobrada, gente, a gente vende porque sabe que tem outra, ó, 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 que linda, olha que maravilha de flor, ó, deixa eu dar mais uma voltinha aqui, aqui, ó, amanhã eu vou fazer uma visitinha lá no viveiro lá, que eu fui hoje, lá tinha tanta bridal linda, gente, cada buquê de bridal, olha como que tá aqui, como que essa planta vai virar uma coisa linda, aqui os brotinhos, ó, não deu certo, olha aqui, ó, essa planta vai ficar toda cobertinha, uma escultura mesmo de, 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 de flores, e tá aqui, gente, a bonita que eu acho que entrou em dormência, olha aí, gente, ela, eu, vocês tão vendo, dá pra ver, isso é, entrou em dormência, né, gente, olha aí, que absurdo, ai, meu Deus, tomara que não, né, quando, quando entra em dormência, gente, já era, dificilmente ela vai voltar, mas essa brotação dela tá muito estranha, as outras já tão tudo assim, ó, tão vendo, já tudo assim, os brotos, e ela tá assim, ah, deixa eu mostrar bem aqui pra vocês, ó, a história de malinar, fazer que nem tamar, ó, tamar, olha, malinando, ó, ó, coisa mais linda, daqui já pegou o sol, já desbotou mais, ó, olha a coisa mais linda, olha que cor, né, essa planta é lindíssima, é lindíssima, ó, ela abre assim mesmo, ó, gente, ó, o miolinho fica assim, tá vendo, fica desse jeitinho aqui, a bonita, então é isso, gente, tava molhando aqui, resolvi dar, é, mostrar um pouquinho pra vocês sobre as minhas plantas, né, e eu tô ansiosa, é por essa T15 aqui, ó, olha que maravilha, a minha T15, a enrolada, e ela vai ficar assim, ó, já tá aqui cedendo a sacolinha, o bom da sacolinha, que ela mesmo vai soltando, e ela vai ficar assim linda, ó, a T15 aqui, daqui um dia eu acho que ela vai tá toda cheia de cacho, de cacho, gente, toda cheia de cachinhos, ó, tem outra bem aqui, ai meu Deus, é uma flor gigante, essa é uma flor gigante, gente, lindíssima, é um caudex, sei lá, olha aqui, ó, tá vendo, incrível que elas tão pertinho uma uma da outra, ó, essa aqui, tá pertinho dessa que as florzinhas estragou, que aconteceu isso aqui, ó, tá vendo, tá pertinho uma da outra, ó, aqui, e aqui, ó, já começou, ó o pinguinho aqui, ó, pra você ver, né, meu Deus do céu, e a outra tá aqui, ó, aqui já dá pra ver um pinguinho também, da beça, ó, a outra, gente do céu, tudo pertinho, ó, incrível que tá uma pertinho da outra, essa daqui é uma muda de semente, que eu sei que é filha da, da Infinity, é essa, e tem outra que é filha da Infinity também, essa daqui, você tá vendo, eu conheço pela folha, que é filha da Infinity, e tem a outra lá na frente, ó, vocês tão vendo, olha isso, ó, é isso, vou pegar aqui e eliminar, lixeira, porta da rua, gente, longe daqui, quero bem longe daqui, e é isso, então, gente, ó, essa flor tão linda, pessoalmente, vocês tinham que ver que flor linda, maravilhosa, deixa eu ver se vai, não vai não, gente, ó, é enorme essa flor, então é isso, gente, tchau, tchau, amanhã eu vou lá no viveiro, vai ter vídeo lá do viveiro lá, tá, pra mostrar pra vocês, olha que linda, que flor linda, coisa mais linda, é isso, gente, beijo, beijo, tchau, e até o próximo vídeo.